Ele saiu e fez o tiro, gente, é muito bem, gente. Você viu, você tá toda empenhada em cima da... Furaram o pneu da moto, diabo? Que isso? Não tá fora do pneu, não. É, só tá atrás de mim aqui, Bagual. Não tá fora do pneu, não. A gente pode fazer o quê? É botar um busão de atravessado, o cara vem com o carro, dá um totó e lacra a porta pra ele, isso passa, entendeu? Furou o pneu da moto sozinho, diabo. Ô, Bagal. Eu acho, velho. Eu arrumo aqui. Vamos aí. Ô, Bagal, nós vai te salvar, mano. Tá onde, tu? Não, não. Eu já resolvi, já. Agora o problema é o outro brother. Tá com que arma, tô isso ou não? Tô precisado do clipes agora. Não, você tá armado? Eu tô de HK. Amor, você por acaso teria uma chave inglesa? Tem ou não? Tem um macaquinho só pra subir a moto, não. Quem tem chave aí? Tem chave vocês aí daqui daqui pra ajudar ela a roubar aqui. E aí, tu quer que marcha? Não é inglesa, não machina. Eu acho, velho. Ele ia roubar com a moto, esse cara aí. Não, o cara tentou me render aqui, mano. Fazer civil. Cadê a galera? O maluco aqui, a pé. Véi, am. Cadê a galera, meu irmão? Am. Para perto pra ver qual dos caras, que eu vou estourar eles, velho. Eu tô aqui, mano. Tá tentando roubar a moto dos outros, vai entrar na bala aí, paizão. Não tem chave, eu mato nada, eu só tô engorradando aí. Não tem chave que ficar na bala não, ô caga sangue. Vambora. Caga sangue? Caga sangue? C****